1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Move it! Move it! Move it! Everybody move it! Fighting for your soul! Downstrike! 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 Eu não vou, eu não vou ficar sem nenhum Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou Eu não sou Eu sou eu já Eu sou eu já Oh! Sua, sua vida! Oh! Sua, sua vida! Forra! Sua vida! Oh! Sua vida! Sua vida! Oh! Sua vida! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, não, não. O que vai ao redor? O que vai ao redor! Bem-vindo agora, meu filho, Dana's irmão, Richie! Ele vai trazer isso para você. Você está prontos? Isso é chamado... Bleed! O tesou banal comum vai serutetê-se por aí! O que vai ao redor, vem ao que caiz esse mundo. O que vai ao redor, vem ao redor! Esse cara é zero! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Fua! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí